E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags, vídeo de hoje galera vai ser aqui mais um vídeo de GTA V Online E dessa vez é a corrida maior wallride do jogo Bom, será mesmo que é a maior wallride do jogo? Isso a gente vai ver nesse vídeo E quem tá jogando aqui comigo é o Felipe E galera, quem gostar desse vídeo e quiser ajudar, né, deixa aquele like que vai ajudar bastante, demorou? Então é nóis e bora pro vídeo Safado, quem que tá com a cor do meu carro? Não dá pra ver Qualquer um usa rosa, mano Que rosa, amarelo, infeliz Ah, mas eu travou Nossa, que viado Ai, ô viado, sai fora Nossa, você é um viado mesmo, mano Cara aí, não para não, né Caraca, você é muito viado, mano Só acho que todo mundo agarrou aqui no começo Ué, você veio me rodar só porque eu tava com a cor do meu lado Que safado, véi Vou te rodar também, só por isso Ah, falei pra falar, não ia fazer isso não Ah, vem vindo pra cima Eu não sou o que é esse piloto de fuga, não Caramba Pô, tá com o carro todo personalizado Ah, eu perdi também e tô aqui vindo pra frente Que imbecil Tive que acertar, mas não consegui O cara tá morrendo lá Ai, não, 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 não Ai, o cara tenta me rodar ali que você errou Bem feito Caraca, olha o ride aqui no alto, véi Nossa, tem cara que escorrega muito Se bem na descrição tá falando que é meio fácil, né, véi Mas não tô acreditando muito não Tô confiando nisso não Se você coloca que a corrida é fácil, então não tem graça jogar Um pouco fácil, meio fácil Olha os caras indo no lugar errado ali, véi Esse cara é maluco Tá maluco Caraca Ai, meu jogo tá travando demais Eu vou aqui na corrida tranquila, de leve, fregando Nossa senhora Ai, não, mano Tem a primeira pessoa que eu vou chegar abalando Abalando o quarteirão Caraca, véi Tem que ir mais pelo alto aqui, ó Ai, véi Eu não consegui nem entrar, eu bati no container Ah, quando tá de lado assim, não tem como soltar a bomba não, ó Bem bolado, bem bolado, bem bolado Caraca, não tem como mesmo não Ele não tira a mãozinha do carro, não Ah, esse tamanho aqui é mole Tá de boa te fazer isso aqui Vou rodar um cara aqui Caraca, olha isso aqui, mano Eu vou passar esse cara e ele vai me rodar, quer ver? Eu tô coçando pra caramba, não posso nem coçar que você saiu daqui Filho da mãe, maldito O que ele fez? Me rodou só porque eu tava passando ele Cara, eu já tô travando demais, véi Nossa, véi Ah, acabei, é de boa, véi Esse aqui é de boa, não é difícil, não Ah, o cara é muito safado, véi Pega a bomba, rapaz Caraca Do Matatute, hein Eu tô de 11, hein Que isso? Que merda Não sou de meme Pô, o cara é mó safado aqui Hã? São só 5 voltas, tá de boa Ah, véi Mentira, são 4 voltas Ah, mudou muito Mudou, volta a menos O que você tem na sua cabeça? Tem porra nenhuma aí Eu tenho Nada Tem dignidade É igual o Homer Simpson A hora que abre a cabeça dele Só tem um macarquinho lá Batendo Aquelas coisas lá O Bart é um amendoim Ah, tem um cara fazendo É você lá Vai errar Ih, vai errar Ah, então você é um Que anos da vida? Você, você tem na minha cabeça Com um panda? Ih, passou, passou Aí ele errava Ele ficou puto pra caramba Rafa de ruim, véi Rafa de ruim que ele é Nossa Ai, caramba O carro desvira? Passou daí? Passei Então explode Ah, eu queria ganhar uma corrida, véi Alguém vai explodir, véi Ninguém explodiu minhas bombas ainda Ah, você aqui Ah, velho Meu Deus Eu falei Valeu nada, mano Falei que alguém explodiu minhas bombas ainda Nossa, eu vou ficar 70 anos caindo aqui Você já tá pra fazer de novo? Eu tô Nossa, que lixão Ai, meu Deus É, rapaz Ah, véi Eu fico triste Que não dá pra pegar aqui no All Ride Já a bomba não, mano Uhum Não dá mesmo não, hein Não tira a mão do carro, não Você fica triste por isso Sim Queria ver o pessoal chegando lá no final do All Ride explodindo Minha alegria seria essa Entendi É sério, pô Entendi, não É sério, pô Mas é sério Mas é claro Entendi Mas é claro É claro que é sério Mas é claro que não Mas é sério que é claro Sim Tô acabando Tô acabando aqui o All Ride de novo É, tipo assim Não é o maior Ele é grande, mas Por ele ser fácil de fazer, né Não considero ele, tipo Realmente Ele já falou que é fácil Realmente é fácil, meu Mas tinha que ser aquele mais deitadão, né Seria o canal É, tinha que ser um All Ride mesmo Normal Sim, senhor Exatamente É isso mesmo Onde que é o final do All Ride aqui, mano? Wild? O final do All Ride é no... Ah, passei direto Ah, não sei se não Eu ia deixar uma mina de proximidade aqui pra você Não, mas tenta tirar o CV Não tem como tirar a bomba daí, não Nossa, na hora que cai no chão aqui Eu tô falando Ah, bom Ah, bom, entendi Ó o Felipe aqui, ó Te dei a volta já Eita, bate na árvore É bu? Hum, coitado Ih, quem morreu ali embaixo, ó Passei vendo o cara O cara explodiu Ai, velho O cara lá foi muito maneiro Pô, ninguém vai explodir minha bomba, não Eu tô passando do seu lado Você explode É, esse tem que ser combinado ali Caraca, velho Que isso? Olha aqui Que loucura O tamanho da atleta ali, velho É muito grande esse All Ride Olha aquilo ali Nem renderiza direito a treta Sai, cara Cê é maluco Cê é maluco, é Ai, o controle maldito Fica freando sozinho Isso, que demais O cara saiu correndo Fica a bomba na mão aqui Pera, o cara deve estar muito bolado, velho Explodiu de novo a minha bomba Pera, acabou, mano Não tem mais não Só tem adesivo normal Ela não gosta de usar, não Não sabe usar? Não, não é que eu não sei usar Eu não gosto mesmo, não Ah, vou seguir Sai, sai, sai Viado Você pôs no meu carro Olha lá, errou O otário O que é isso? Ah, xixi, você tá falando em mim, velho Ah, velho Você passou numa ali e não explodiu Eu ganhei a conquista ainda, olha lá Figurinha autoadesiva Caraca Ah, como assim? Você passou numa que não explodiu Não sei Sei que eu te matei, ó Caminho errado Não peguei checkpoint É sério isso? É burro Eu vou restaurar Porque eu acho que eu não peguei checkpoint, cara Se eu peguei, eu sou muito idiota Eu passando em cima da minha bomba, eu explodo Mano Explode Cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint, velho? Ah, eu tinha ido no lugar certo, mano Ah, eu sou muito bom Eu sou burrão, velho Eu sou burro, mas tá fazendo certo, cara Nossa senhora, velho Ah, eu joguei as bombas e passei em cima delas e elas explodiram É por causa dessa merda, desse caminho errado aqui, velho Aí eu achei que tava certo Ih, amigo, desculpa Ué, ué, você falou caminho errado, você achou que tava certo? Não, não Eu fui errado Que sacanagem Aí empurrei o cara de cima e eu fui junto com ele É que checkpoint tá aparecendo lá fora Aí eu peguei o negócio aqui e deu caminho errado, olha lá E eu não tinha reparado se as outras vezes deu caminho errado também Pô, mas é muito grande isso aqui, velho Chega a cansar Tá dando caminho errado pra você também? Tá Então não tá certo isso aqui É mesmo, tá dando caminho errado Então, antes não tava dando Aí eu buguei Pra mim, eu tinha esquecido o checkpoint Porque tava aparecendo, tipo, lá embaixo, sei lá É burro Ah, tá bom O importante é que eu tô ganhando Mas que importa, ninguém passou ainda Esse é o segundo? Tô tão tranquilo É que tem, tipo, um monte de volta ainda Tem, mas tá na terceira volta Já dá uma volta à minha frente Tô terminante aqui também, ó Passei miserável Passei miserável Ai, vou cair errado Vou cair errado Opa Cair errado não Você é louco Só por Deus, irmão Por Deus Destagou os bagulhinhos aqui Vão ter que arrumar a prefeitura Vim pro governo aí, ó A velha pra destra... Pronto, isso aí já deve ser arrumado já Do GTA Ah, eu sou burro É a cidade mais bem organizada do mundo É o GTA Isso aqui me lembra... Tinha um jogo Qual o jogo aqui agora? Não vou lembrar É o Burnout? Burnout pra daí? É, não sei Parada? Não, tipo assim Se você destruísse alguma coisa Ah, é o... É Lei Noir? Não lembro Acho que é Lei Noir isso mesmo Se você... É de polícia Não, então Se você destruir as coisas da cidade Aí você tem que pagar do seu dinheiro Ah Aí você não pode ficar batendo as paradas e tal Aí é mó doido por causa disso Mó doido? É, porque tipo Se você bate num pote, por exemplo Quebra ele Aí vai descontar seu dinheiro, tá ligado? É, época insana e ousado? É Que época insana e ousado? É, época insana e ousado É aquele transportando o Brasil Eu não sei se não Não conheço Não consegue, né? Nem tem a te conhecer Que é uma bosta Aí chegamos, Felipe Vamos lá, Felipe Sem frear, hein Sem frear, hein, Felipe Se frear, eu vou te derrubar, hein, mordido Nossa senhora Ai, fui rir Fui rir, me ferrei Já valeu Você acha que eu ia tentar te derrubar, né, safado? Não, eu freiei mesmo pra você bater Vai, otário Sai daqui, sai daqui Não, não bate no mim não, Spag Serinho Ali Fui só empurrando Fui só empurrando o seu popô Antes, você capotou Depois fica chorando lá A hora que o cara derrubou Não, eu fui por trás Eu não cheguei pro lado pra te derrubar, não Isso eu fiz no meu rival aqui Não é mesmo, a intenção é mesmo Não, a intenção era te empurrar pra você chegar mais rápido Tava te ajudando Exatamente O que você falou agora? Fui só empurrando do ladinho ali Não, eu falei por trás Do lado foi o meu rival aqui, ó Não vale nada Porque era ele ou eu, né, cara? Não vale nada Não, era eu ou ele? Cara, que moleque lixo Ele tá uma volta na minha frente já E faz isso, véi Não fiz nada, cara Você tá chorando por quê aí, ó O que é isso? Eu sorri igual um noiado ali, ó Que me derrubou Começa a rir Ô, maldito É engraçado que ele tenta fingir que não tem nada, véi Eu não fiz nada, cara Ele é um cara normal Se eu fiz alguma coisa, vocês vão ver Eu não preciso de falar, não Exatamente Eu quero ver também isso Eu quero ver Ah, não, não, não Só pra ver se eu que sou maluco mesmo Deve ser, né? Com certeza é Aê, terminei Liado Isso é humilhante Agora Vamos ver quantos de dinheiros E depois, né Conferir aquela Comemoração deliciosa lá Caraca, 10 mil 15 mil, caraca 3 mil de RP 2 mil de RP E agora com vocês A comemoração mais sexy do jogo E esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até mais